Música Ficarei muito feliz de encontrá-los aqui no Frango do Moura Ou para um frango assado, ou para um coelho, ou outras carnes que temos também Vem assim desde o bebezinho até a vovó que acompanha E o interessante de tudo isso é que hoje nós temos casais que vêm aqui já com seus filhos E eles estiveram no Frango do Moura com seus pais quando eles eram crianças Frango do Moura, o Adão Eugênio Sales, número 20, telefone 3461 393 Música A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber A gente tenta levar o cliente não só o produto em si, mas uma solução Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele Então a nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente Não comprometimento só com o produto Música Estão no seguro, estão protegidos Se sua resposta for não, toma muito cuidado Porque os índices de roubo a carro e moto só estão aumentando na capital baiana Não faça parte dessa estatística Estale desde já um rastreador veicular no seu carro ou na sua moto E fique protegido do ladrão E o que é melhor? Mensalidades a partir de R$ 59,90 R$ 59,90 Pega o telefone e já vai discando 4101-3652 Ou então 3276-4663 Solo, salsicha e motoramento te oferece muito mais Música Foi meu primeiro romance Eu já tenho outros livros Eu espero que sim, porque tudo é revertido para a cidade da luz A gente está sempre necessitando aumentar as nossas vias de conquista de recursos Para fazer frente aos nossos gastos Pelo lado psicológico Não existe uma pessoa no mundo que não é carente E que não tenha problemas E às vezes deixa de se autobloquear pelos problemas E faz a pergunta e ele responde com uma firmeza fantástica De maneira que eu tenho muito prazer Música Na verdade é um trabalho capitaneado pelo prefeito A gente tinha a missão de dar um fim àquele embrólio É um passado que fica aí para a história Aquele monumento, como disse o prefeito Ao desperdício, ao descaso da administração anterior A gente agora com fé em Deus vai colocar o chão Vira a página, inicia um novo projeto E a cidade agradece